Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da Mackenzie. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em um dia chuvoso, um motociclista conduz sua moto a 90 km por hora, quando sua moto sofre uma pane e tanto o motor quanto o freio deixam de funcionar. A chuva e o atrito com o asfalto fazem uma força de resistência ao movimento com valor constante de 400 N sobre o conjunto motociclista-moto, cuja massa é igual a 200 kg. A potência da força de resistência, do momento que o motor e o freio deixaram de funcionar até o momento da parada total, é igual a... Então, nessa questão, ele está falando da potência. Ele quer a potência. A gente sabe que potência pode ser escrita como trabalho sobre tempo, certo? Aí, agora, a gente tem que pensar assim, veja bem. Vou fazer de uma cor diferente. Trabalho é igual à força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, certo? Como ele falou que a moto e o motociclista estão andando nesse sentido, com uma velocidade de 90 km por hora, que eu já vou dividir por 3,6 e transformar isso aqui em metros por segundo, 90 divididos por 3,6, isso vai me dar 25 metros por segundo. Vai surgir ali uma força de resistência. A força de resistência vai ser contrária ao movimento. A gente pode dizer, então, que isso aqui é uma força FR de resistência. Se ela é ao contrário do movimento, a gente pode dizer que o ângulo é de 180 graus. Então, eu posso dizer que aqui vai ser cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Porém, a força a gente tem, né? Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual à força, que é 400 N, vezes... Eu não tenho a distância. Como eu vou calcular a distância? A gente pode dizer que a distância, como ele estava a 90 km por hora e teve parada total, a gente está num movimento uniformemente variado, certo? No movimento uniformemente variado, a velocidade inicial vai ser de 25 m por segundo, que a gente já transformou 90 para m por segundo, e a velocidade final foi zero. Eu posso descobrir aqui qual é o ΔS, usando o Torricelli. v² é igual a v₀² mais 2aΔS. Então, vai ficar zero é igual a 25² mais 2 que multiplica. Eu não tenho a aceleração. E não tenho também o espaço, que é o que eu quero, né? Como é que eu vou achar a aceleração? A aceleração, a gente pode usar a lei de Newton. Força é igual à massa vezes a aceleração, porque ele deu o valor da força e deu o valor da massa, né? Ele disse que a força é 400 e a massa é 200. Então, a aceleração vai ser 400 dividido por 200, isso vai me dar 2 m por segundo ao quadrado. Então, aqui vai ser 2. Então, resolvendo aqui, vai ficar assim, ó. 4ΔS é igual a menos 625. Então, eu sei que o ΔS vai ser menos 625 divididos por 4. 625 divididos por 4 vai dar 156,25 metros. E é menos porque é uma desaceleração. Então, a gente pode dizer que aqui vai ser o quê? Menos 156,25 vezes o menos 1, né? Que é o daqui. Então, a gente sabe que o trabalho vai ser igual 400 vezes 156,25 vai dar 62.500 joules. Positivo porque menos vezes menos vai dar mais. Então, eu sei que o trabalho da força de resistência foi de 62.500. Beleza. Mas o problema não deu tempo. Então, a gente vai ter que calcular o tempo. Como a gente vai calcular o tempo? Se é um movimento uniformemente variado, aonde a velocidade inicial é de 25 metros por segundo, a velocidade final é zero. A gente descobriu que a aceleração, como é uma desaceleração, é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo? Então, aqui eu posso usar v igual a v₀ mais at. Então, vai ficar zero é igual a 25 menos, já vou botar o menos de uma vez, tá? Menos 2t. Então, t vai ser 25 dividido por 2, isso vai dar 12,5 segundos. Agora, eu posso resolver a minha questão, certo? Porque eu já descobri quanto que vale o trabalho, que ele está aqui, e descobri quanto que vale o meu tempo. Então, eu vou dizer o seguinte, potência vai ser igual a 62.500 divididos por 12,5. Quando eu pego 62.500 e divido por 12,5, isso vai me dar 5.000 watts. Como as respostas estão em kilowatts, eu posso dizer que é 5 kilowatts. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí, eu vou te dar 5 minutos.